A vida é tão passageira A cada instante tantos vêm e vão Entre a chegada e a partida Nós seguimos nesta vida As pegadas que o Mestre nos deixou Vivemos da doce esperança De breve encontrarmos nosso Salvador Mas se a morte me levar Sem que será tão bom o sono E em breve eu verei enfim Meu Deus Eu espero logo ouvir O meu nome lhe chamar Ver milhares de todos os tempos Nos sepultos levantar O que parecia o fim É apenas um começo O que preparou pra mim Desde a criação do mundo É o reino restaurado Pra vivermos para sempre Com Deus O que fui Arrester